Esta aula eu dividi em duas partes. Esta é a primeira parte e nela a gente estuda os principais aspectos do citoplasma e também suas principais estruturas, como é o caso do citoesqueleto e dos ribossomos. Na segunda parte, aí sim a gente estuda as organelas, obviamente, de células eucariontes. Depois de você assistir essas aulas, você não vai mais conseguir errar as questões referentes a esse assunto nos vestibulares e no Enem. Da mesma forma que eu não consigo errar mais. Estas bolinhas de gude e de paintball, naquele potinho lá. Está duvidando? Repara só. Mas que beleza, né? Toca, pinheira! Fala aí, gurizada! Tudo certinho? Vamos para mais uma videoaula e voltando lá para a parte de citologia. Nesta aula, nós vamos estudar o citoplasma de células eucariontes. Por que nós vamos começar com células eucariontes? Porque nós vamos estudar as organelas. E organelas só ocorrem em células eucariontes. Quando você lê aquela informação, uma organela não membranosa, significa que você não está lendo uma organela. Isso é uma estrutura. Por exemplo, o citoesqueleto ou o ribossomo. Eles não são organelas. Isso a gente vai diferenciar tranquilamente na sequência da aula. Mas antes, entenda. As organelas foram muito importantes para o surgimento de seres mais complexos, como é o caso dos animais, das plantas e até mesmo dos fungos e protozoários. Se não fossem as organelas, talvez hoje o mundo seria envolto também somente por bactérias. Lembrando que o primeiro ser vivo era muito semelhante à bactéria que vive hoje. Então repara, você não pode dizer que uma bactéria é menos evoluída do que um animal. Se os dois hoje vivem no meio ambiente, seja adaptados a qual ambiente, se vivem hoje, eles são tão evoluídos quanto. Então, você não pode colocar isso. Você pode dizer que um animal, que um vegetal, ele é mais complexo ou ainda mais derivado do que uma bactéria. Começa por aí o cuidado. Então repara, por que as bactérias... ...foram tão importantes para o surgimento de seres mais complexos? Imagina uma empresa. Numa empresa muito bem sucedida, ela é muito organizada. Tem a pessoa, tem o segurança, tem quem atende ao telefone, tem aquele que gerencia, tem aquele que recebe informação e envia para outras pessoas, tem quem fabrica, seja lá o material que aquela empresa fabrica. Então, tu repara que tem diversas funções para desempenhar também alguma atividade mais complexa. Por isso que uma célula eucarionte, ela conseguiu formar seres mais complexos, complexos, devido à complexidade que cada organela consegue exercer. Bem, nessa aula, nós vamos estudar o citoplasma, as suas estruturas e suas organelas. Por isso que na aula de hoje não vamos estudar bactérias. Porque se vamos estudar organelas, temos que estudar as células eucariontes. Numa outra aula, nós pudemos falar do citoplasma das bactérias ou de células eucariontes. Mas vamos nos deter hoje em células eucariontes. Bom, o citoplasma, ele compreende toda a porção da célula que está entre a membrana plasmática e o núcleo. E anota aí, o citoplasma é formado por citosol, que é a parte líquida e algumas moléculas ali dissolvidas, como por exemplo, é a água, íons e enzimas. Também no citoplasma tem organelas e outras estruturas. Então repara só, falou em citoplasma, tenha em mente, ele é formado por citosol, por organelas e por outras estruturas. Essas outras estruturas podem ser o ribossomo ou o citoesqueleto. E aqui em Curitiba está ficando nublado neste exato momento e começa a escurecer. Espero que não interfira muito no vídeo e vamos seguir. Bom, vamos começar falando de uma estrutura que dá sustentação para a célula e também gera todos aqueles movimentos internos na célula. Se falamos de sustentação e movimento, estamos falando de citoesqueleto. Repara bem, o esqueleto em nós não dá a nossa sustentação? Sim, na célula, obviamente, quem dá a sustentação tem que receber o nome de cito, que é célula e esqueleto, que dá a sustentação. E nós podemos, cuida nisso, o citoesqueleto é subdividido em três tipos de citoesqueleto, que são os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Pega a canetinha aí para notar cada uma das diferenças entre estes três tipos de citoesqueleto. Os microtúbulos, que é o primeiro tipo de citoesqueleto que vou falar para vocês, ele é responsável por dar sustentação para a célula. Imagina, a célula é formada basicamente por água e uma bicamada de fosfolipídio fluida, ou seja, ela é mole, ela flui livremente na água. Então imagina se não tivesse uma estrutura para dar aquela seguradinha na membrana, ficar naquela força ali, não, não sai daqui, mantém este formato. Se não tivesse isso, a célula ia romper facilmente. Afinal de contas, uma célula animal não possui parede celular. Então tem que ter um tipo de citoesqueleto que são os microtúbulos. Os microtúbulos, então, dão essa sustentação e é formado por uma proteína globular chamada de tubulina. É essa proteína, então, que forma os microtúbulos. E além de dar sustentação para todas as nossas células, os microtúbulos formam uma estrutura muito importante, que são os centríolos. Os centríolos, então, é a união de grupos de microtúbulos. Eles se agrupam em três, né? E nove grupos de microtúbulos formam um centríolo, como vocês podem ver aí na imagem. Os centríolos, eles têm funções específicas nas nossas células, como a formação do fuso meiótico e mitótico, né? Na parte da divisão celular, que ele puxa os cromossomos, separando eles. Ou ainda... Ou ainda, estes centríolos podem formar os cílios e os flagelos de células que têm cílios e flagelos. Qual é a função dos cílios em uma célula? Por exemplo, se for um protozoário, o paramécio, o famoso paramécio, ele tem o cílio que serve para a sua locomoção. Ele bate os cílios... Bate os cílios pequenão. Não é isso. Só porque o Natal está chegando, nós vamos cantar essas músicas deprimentes. Ele bate os cílios e o protozoário, então... Tá muito escuro, velho. Só um pouquinho. Wait for a minute, please. Wait for a minute. Então, os cílios, eles servem para a locomoção desses protozoários, porque eles... O cílio, eles... Imagina aquele estapete peludo. É como se esse protozoário, essas células que têm esses microtúbulos que formam os cílios, fossem revestidos por um tapete peludo. Claro que não são pelos e muito menos um tapete, mas essa analogia vai fazer você enxergar. Ele bate os cílios e se locomoda. Outra célula que tem uma especialização, uma célula nossa, que é repleta de cílios, são as células do epitélio da nossa traqueia. Graças a ela, todas essas impurezas que a gente respira pelo ar, elas se grudam na mucosa da traqueia e esses cílios se batem, empurrando novamente essa sujeira para fora que sai com o teu catarro verde e amarelado, que dá aquela cuspidona e bem feopura. Bom, e os microtúbulos, além de formar os fusos meióticos e mitóticos, além de formar os cílios, eles formam também os flagelos. Imagina aí um espermatozoide. O espermatozoide se locomove ao bater o flagelo. Este flagelo só existe graças ao citoesqueleto do tipo microtúbulo, que deu origem aos centríolos e os centríolos formaram este flagelo. O segundo tipo de citoesqueleto é o microfilamento. O microfilamento é formado por uma proteína chamada actina. Aí logo deve te vir na cabeça, actina, miosina, miosina, actina, contração muscular. Sim, graças a este citoesqueleto, os microfilamentos, é que as células musculares se contraem. Então, a função dos microfilamentos está relacionada à contração de células musculares. Esse microfilamento, essa actina, ela se une com outro filamento proteico, que é a miosina, formando um movimento celular. Além disso, os microfilamentos estão relacionados a outro tipo de movimento celular, como são a formação dos pseudópodes, ou também a ciclose, aquele movimento que tem algumas células vegetais no qual os plastos, os cloroplastos se ajeitam melhor para captar maiores fontes de luz e, consequentemente, fazer uma fotossíntese mais eficiente. Outra função dos microfilamentos é dar forma naquelas microvilosidades das células intestinais, por exemplo, do teu intestino delgado. Lá no epitélio, lembra que aquelas células em formato de luvinhas para cima? Isso são as microvilosidades que aumentam a superfície de contato e, assim, você consegue absorver mais eficientemente os nutrientes que você ingere. Essa formação dessas células é graças aos microfilamentos. E o terceiro tipo de citoesqueleto são os filamentos intermediários. Estes filamentos intermediários, esse citoesqueleto, é muito comum em células da nossa pele, por exemplo. Por quê? Porque ele confere resistência mecânica às células. Graças a isso, a gente não consegue romper facilmente as células do nosso epitélio e elas também fazem união entre as células. Repara bem, as nossas células epiteliais da pele têm que ser muito juntinhas e elas são juntas graças a esse tipo de citoesqueleto de filamentos intermediários. Então, repara aí. Falou em citoesqueleto, tem três tipos. Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Microtúbulos formados por proteínas globulares chamadas de tubulina e da sustentação e formam os centríolos. Microfilamentos formados por actina, contração muscular, ciclose, pseudópolis. E o terceiro tipo são os filamentos intermediários que causam a união entre as células e a resistência mecânica destas células. Outro tipo de estrutura, sei lá, porque repara, a gente viu o citoesqueleto. Não é a organela, não está envolto por membrana, então é a estrutura. O outro tipo de estrutura são os ribossomos. Os ribossomos também não são organelas. E a função deles é síntese, é a fabricação de proteínas. Lembrando, agora está ficando muito claro, vai ficar muito claro isso aqui. Agora só um pouquinho que eu vou ter que diminuir. Vou ter que botar isso no automático. Repara aí, segura, segura. Agora vamos tentar assim. Os ribossomos estão presentes para fazer a síntese, a formação de proteínas. Repara que as proteínas são extremamente importantes, desde a coloração do teu olho, ao teu cabelo, para a fabricação de enzimas. Tudo isso, todas essas traduções, essas formações de proteínas, são realizadas pelos ribossomos. Então os ribossomos é um tipo de ácido nucleico formado junto com proteínas. E esse ácido nucleico é aquele famoso RNA ribossômico, que é um tipo de ácido nucleico. Então é básico. Ribossomos é síntese de proteínas. E eles podem estar livres pelo citoplasma ou aderidos no retículo endoplasmático rugoso. E é interessante você entender que as células procariontes também têm ribossomos. E aí, moreninha, está com medo? Começa a chover, aparece essa cachorrinha aqui. E aí, e aí, e aí? Estou estudando, estou estudando. Bom, os ribossomos das células procariontes são um pouco diferentes do que os ribossomos das células eucariontes. Por isso que alguns antibióticos podem atuar nesses ribossomos das células procariontes sem prejudicar totalmente os ribossomos, consequentemente, as células eucariontes. graças a essa diferença, então, alguns antibióticos são bastante eficientes. Bom, moreninha, para lá. Vai! Vai, moreninha. Não! Tá, vai. Vai, vai. Quase derrubou. Pausa de 5 minutinhos. E procura aí depois a segunda parte da aula. Vamos lá.